Eu fui Jesus, Jesus que viu, no mesmo instante me rendiu Jesus me fez sobre cantar, me deixar de emoção E dele não posso dizer, quem te subiu, sabe Eu fui Jesus, Jesus que viu, no mesmo instante me rendiu Jesus me fez sobre cantar, me deixar de emoção E dele não posso dizer, quem te subiu, sabe Eu fui Jesus, Jesus que viu, no mesmo instante me rendiu Jesus me fez sobre cantar, me fez chorar, de emoção E dele não posso dizer, quem te subiu, sabe Amém Amém Amém